Brasília sediou durante 11 dias a primeira edição da Feira Internacional de Artesanato. Os países participantes mostraram o que existe de mais bonito e melhor em matéria de arte e gastronomia. Os artesãos brasileiros também marcaram presença. São peças e objetos de uma beleza de encher os olhos de qualquer um. Difícil resistir. Está lindo, isso aqui é maravilhoso. O acesso é fácil, tem ônibus toda hora, passa aqui. Os artesanatos estão ótimos, principalmente os nordestinos e aqui da região centro-oeste, não desmerecendo os demais estados e os países que estão aqui presentes. Esta foi a primeira edição da Feira Internacional de Artesanato em Brasília, Free Art. Mais de 15 países estavam representados, a exemplo da Turquia, Japão, Indonésia, Filipinas e Índia, que trouxeram o que há de melhor na cultura deles. A Free Art atraiu do pequeno ao grande expositor. Eu trouxe vestuário, cama, mesa, banho. Ele vem de Pernambuco, das redeiras indígenas, Chucuru, do Ororubá, que fica em Pesqueira. Eu trouxe vários sabonetes artesanais em formato de banana, de maracujá. Além de eu trabalhar com sabonetes artesanais, eu também trabalho com difusor, com aromatizador. Tem sabonetes também em formato de doce também. Muita novidade. Eu faço importação direto da Ilha de Bali, da Indonésia. O artesanato de lá, em madeira, cestaria, cerâmica. E teve espaço também para artesãos que trabalham de maneira sustentável. Nós somos da Associação das Mulheres para a Paz Mundial. É uma associação sem fins de lucro, né? E trabalha para ajudar a comunidade. Nosso trabalho é uma assistência social para as mulheres da nossa área, lá do Recanto das Emas. Nós estamos na quadra 102, lá do Recanto das Emas, e a gente trabalha com artesanato, ensinando reciclagem, né? Então nós temos, assim, reciclagem de sombrinha, que a gente faz bolsas, bolsinha de lixo, assim, para carro, né? E também porta, papel higiênico, essas coisas. Vocês trouxeram que tipo de produto para a feira? É um produto artesanal, é uma palha de buriti folhada no ouro 18, de uma designer do Paraná, para o pessoal de Brasília conhecer. A gente ajuda uma aldeia lá no Amazonas, as índias, a gente compra direto delas, elas fabricam, para que a gente possa dar uma força lá para elas.